Minha família nunca foi uma família exemplar, sabe? Mas afinal, qual família é? Porém, meu avô, bem, ele passa um pouco dos limites da estranheza. Sempre me observando e às vezes até me seguindo. Não que eu tenha medo dele, sempre amei muito meu avô e toda minha família é maluca. Mas tê-lo morando em casa é um pouco estranho. Ele já deveria ter ido, sabe? Às vezes se torna até incômodo, mas talvez eu seja paranoico. Talvez seja porque ele não diz nada. Talvez seja pela invasão de privacidade. Ou talvez seja porque ele já morreu há cinco meses.